E aí, galera? Questão da Fulvestre 2016. Olha só. O arranjo experimental da figura é formado por uma fonte F, um amperímetro A, um voltímetro V, três resistores de mesma resistência e fios de ligação. Quando um amperímetro marca 2 amperes e o voltímetro 6 volts, qual é a potência dissipada no resistor R2? Considere amperímetro e voltímetro ideais, bem como os fios de ligação de resistência desprezível. Galera, refazendo o circuito de maneira mais retangular, vamos dizer assim, nós temos exatamente o circuito que nós estamos representando. Então, veja só. Fonte aqui, amperímetro 2 amperes, voltímetro medindo a tensão no resistor R1, R2 aqui e o R3 em paralelo daqui para cá, beleza? Então, refazemos o circuito e vamos ver como descobrir a potência dissipada no resistor R2. Bom, inicialmente, perceba o seguinte. Como o R1 e o R2 estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente, beleza? Mas que corrente, professor? Muito bem. Vamos encontrar essa corrente. Então, olha só. A corrente de 2 amperes, ela desce por aqui. Uma parte dela segue por esses resistores e a outra parte vem aqui para baixo, beleza? O que nós sabemos? Que essas duas correntes, vou chamar de I1 e I2, elas têm como soma 2 amperes. E aí, quanto vale o I1 e quanto vale o I2? Perceba que no trecho onde vai passar o I1, você tem uma resistência 2R, enquanto no trecho do R3, a resistência é R. Isto é, a soma dessas correntes é 2 amperes. E nós sabemos que onde a resistência é o dobro, no caso aqui em cima, a corrente vai ser metade. Então, esse I1 vai ser metade de I2. Eu posso também escrever assim, I2, duas vezes I1, beleza? E aí, vamos chamar esse I1 de I e esse I2 de 2I. Para que isso, pessoal? Para encontrar essa corrente, né? Eu sei que a soma vale 2, então, desenvolvendo essa expressão aqui, galera, eu consigo encontrar o seguinte, se o I1 é I e o I2 é 2I e isso dá 2 amperes, eu já posso calcular facilmente que esse I vale 2 terços. Ah, garoto, 2 terços de ampere, beleza? Então, o I1 vale 2 terços de ampere e é o suficiente para nós calcularmos a potência que nós estamos procurando, gente. Porque se esse I que passa também por esse outro resistor é 2 terços de ampere, olha só, a mesma corrente passando por um resistor de mesma resistência. Professor, qual é a DDP nesse resistor aqui? Galera, é a mesma corrente no mesmo resistor. Então, a DDP é exatamente a mesma coisa. Ah, garoto, então, quer dizer que a potência no resistor 2, vou chamar de potência 2, é a DDP, que eu já sei que é 6 volts, vezes a corrente que nós acabamos de descobrir, 2 terços. Então, 6 vezes 2 é 12, dividido por 3, temos 4 watts para a potência no resistor 2. Nem precisamos calcular a corrente I2, portanto, a alternativa A. Observe que a gente nem precisou calcular mais coisas, né? Somente a corrente que passava no resistor 2, para a gente entender que como a resistência é a mesma e a corrente é a mesma, ele teria a mesma DDP. Logo, usando definição, DDP vezes corrente, potência. Encontramos o item A, uma questão legalzinha da Fulvestre. Quem gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar esperto para os próximos vídeos. Valeu, galera! A gente não esquece de deixar o like, se inscrever no canal,